Hoje tá complicado a gente falar, mas vamos sim conversar um pouquinho mais sobre a campanha destinar, né? Então, pessoal voltando aí, então já tivemos problema técnico, caiu novamente, né pessoal? Hoje a chuva não tá nos ajudando aqui, o tempo não tá, o tempo tá meio fazendo porque não acontece muito, né? A gente consiga evoluir, mas com certeza vocês estão voltando aqui e a gente vai sim continuar com o professor Alana, a professora Alana já voltou aqui. Alana, vou te mandar o convite, hoje tá complicado, mas a gente vai sim continuar com essa situação, conversando um pouco mais sobre esse projeto tão lindo que é essa campanha destinar. Então, vamos lá! Alana, enviei o convite. Vamos sim continuar falando sobre esse destinar. Alana tá até falando sobre a diferença lá do empurso devido para o empurso. Né, Alana? Assim, tá complicado, mas a gente vai, então hoje a internet não quer nos ajudar. Vamos lá, vamos insistir, né? Insistir. É, somos brasileiros, não desistimos, né? Vamos lá, perseverança e vamos ficar a frente. Exatamente, vamos lá. Somos contadores, né? E contadores vai até o final, né? Exato. Antes de abrir a empresa, ele tá lá fazendo parte do processo pré-operacional e ele também é o último que sai da empresa porque ele que fecha lá, né? Então, vai até... Se a empresa entrar em falência, tudo isso, ele fica até o final. Então, somos contadores. Vamos sim aqui. Somos persistentes e vamos lá até o final, né? Então, Alana, eu tava explicando. Alana, tu pode explicar novamente aquela parte para o pessoal sobre o imposto devido e quando você tem imposto a restituir, imposto a pagar, como é que pode funcionar essa aproximação? Como você, como eu falei há pouco instante, é sobre o valor do imposto devido, né? E aí você ressaltou que não é só a questão de pagar. Então, você pode ter pagamento do imposto... Gente, pessoal, vocês estão conseguindo enxergar aí? O valor a restituir, né? O valor a restituir. E como é que eu vou ter que pagar um DAF agora? Se eu vou ter que receber? Então, mas aí quando você tá fazendo esse pagamento agora, tenha certeza que esse valor, ele já vai estar também diluído nos recebimentos que você vai ter futuramente. Porque quando você faz a opção por destinar parte do valor devido, para o fundo da criança ou do idoso, consequentemente, o valor que você tinha a restituir, ele vai ter um acréscimo. Então, aquele acréscimo que você está tendo lá no finalzinho, você vai pagar agora, no momento que você finaliza a sua declaração. Então, outra informação importante é que esse DAF, tanto do fundo da criança, do adolescente, como do idoso, obrigatoriamente precisa ser pago no dia 30 de abril. Obrigatoriamente. Então, quando você tem imposto a pagar, vai sair o DAF referente ao fundo que você quis fazer a sua destinação, e vai sair também as parcelas futuras para você pagar. Ou seja, sai a primeira parcela para pagar no dia 30 de abril e a parcela do fundo que você escolheu fazer essa destinação. Então, gente, vocês não estão tirando nada, nada além do que vocês já iriam pagar para o governo. Só que o que vai acontecer? Aquele pagamento que você fazia diretamente ao governo, você está dizendo para ele o seguinte, olha, rapaz, eu vou dar a sua parte que você tem direito, mas eu quero também destinar uma parte para os fundos que também precisam, precisam, tanto o fundo da criança, como do adolescente, quanto do idoso. E aí, me permita nós concluirmos aqui com relação aos fundos, né? Quais são os fundos que estão aptos a receber essa destinação? Então, Rodrigo, nós tivemos um acréscimo do ano passado para esse ano. No ano passado, nós só tínhamos 18 municípios que estavam aptos a receber esses recursos de destinação. E aí, para nossa surpresa, tivemos um acréscimo para esse ano, mais de cinco municípios aderiram a esse fundo. Então, hoje nós temos 23 municípios que estão aptos a receber a sua destinação. Então, quando você entra na Declaração de Imposto de Renda, que faz a opção para fazer a sua destinação para o estado de Sergipe, você vai escolher qual município você quer destinar, né? Qual município você vai querer destinar. Então, ah, eu quero destinar para o município de Aracaju. Está inscrito? Está. Não, eu não quero Aracaju, eu quero Tobias Barreto, que foi o município que entrou agora esse ano. Eu vou destinar para Tobias Barreto. Que ótimo, beleza, né? Ou seja, você vai escolher qual é o seu município que você quer fazer aquela sua destinação. Agora, infelizmente, até o presente momento, o fundo do idoso, nós só temos um fundo do idoso, que é o do município, tá? Que é o do município. Então, hoje nós tivemos uma reunião, né? E aí eu gostaria de ressaltar aqui a nossa parceria nessa campanha, certo? Nós temos grandes parceiros. Eu citei anteriormente, desde 2017, nós vimos trabalhando primeiramente com a prefeitura, na pessoa da vice-prefeita, na época a doutora Liane, a Receita Federal, o Conselho Regional de Contabilidade. E agora a gente tem outros parceiros que estão envolvidos nessa campanha, né? Nós temos o Tribunal de Contas da União, nós temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Sindio Físico e a OAB, tá? E hoje nós tivemos uma reunião com aqueles municípios que estão aptos a receber esses recursos, dando ciência, mostrando para eles qual é a importância do município estar inscrito para receber essas destinações, tá? Porque é um recurso que já vai direto para o fundo. E é bem interessante isso, né, pessoal? É interessante saber, né, que existe essa possibilidade, né, Lana? Essa possibilidade para que possa também aderir. Porque muitas vezes é o seguinte, como a Lana mesmo falou, a gente vai pagar de qualquer jeito. Em vez do dinheiro ir lá para Brasília para depois voltar, o caminho é longo, né? E por que não já fica alguma parte aqui, né? Exato, exatamente. Então você já deixa, né? E aí como é que funciona isso? Quando a Receita finaliza todo o processo, né, das declarações de imposto de renda, então quando você faz a sua destinação, já vai estar lá, naquele município, aquele montante de recurso, né? E aquele recurso vai ser administrado pela Secretaria da Ação Social. Aquele fundo, quem administra são as Secretarias de Ação Social. E aí a Secretaria da Ação Social, diante do montante que foi arrecadado, ela vai começar a trabalhar os projetos para as instituições de terceiro setor. Então ela vai lançar, né? Ela tem em caixa um valor de 50 mil reais, então ela vai lançar projetos, né? E as instituições, elas vão se inscrever de acordo com a documentação, tem que estar todo em dia, ou seja, tem que seguir toda a parte de legislação, né? Eu não posso chegar lá e dizer que tem uma instituição e quer aquele recurso. Não, você tem a instituição, você vai ter que provar que você está apta a receber determinados valores. Então, o fundo, a Secretaria, ela lança projetos, né? E as instituições, com base naquele lançamento de projetos, vai se adequar para o recebimento daqueles recursos. E é uma coisa que eu falo muito, né, professora? Que é justamente o quê? Se você conhece aí na sua cidade o trabalho que muitas vezes existe por parte do Estatuto da Criança, do Adolescente, por parte do Idoso também, e por que não você já destinar essa parte? É porque lá quando a gente está na Declaração de Ajuste Anual, infelizmente ainda está o nome doação, né? Aí como está o nome doação, aí dá aquela conotação que está tirando mais dinheiro meu, né? E na verdade não é, né? Sim, sim. É uma destinação que eu até aproveito, professora, que a senhora está junto com o pessoal nesse programa da Receita Federal, tentar mudar um pouco esse nome também dentro da Declaração, né? Porque é uma situação assim, quando a gente vê lá o nome doação... Bem lembrado, Rodrigo. E a gente, desde janeiro, que nós estamos participando de reuniões com esses órgãos que nós acabamos de citar, e por incrível que pareça, ninguém ainda chamou atenção em relação a esse tópico que está lá dentro da própria Declaração, com essa nomenclatura de doação, né? Porque a gente trabalha muito a questão da destinação, né? Porque você está destinando, você não está doando. Porque é um recurso que você já ia fazer um pagamento, só que você agora está dizendo que vai querer que esse pagamento seja dividido, né? Uma parte vai para os cofres geral, e a outra parte já vai direto para aquele fundo, daquele município que nós escolhemos. E é importante... E é importante também deixar claro que, como eu falei logo no início, essa campanha desde 2017 para a nossa alegria e para a alegria de toda a sociedade, ela vem crescendo ao longo de cada ano, né? Então, isso mostra a transparência da campanha, que a gente preza muito por isso. Nas reuniões que nós participamos, nós estamos sempre dando ciência que é importante que a sociedade perceba, que a sociedade visualize que aquela destinação que ela fez naquele determinado ano está sendo realmente apurado corretamente. E aí eu cito aqui e algumas instituições, né? Que já foram contempladas com valores de destinação, valores que você, cidadão, destinou em determinados anos. Então, eu tenho o GAC, nós temos o SAMI, certo? Nós temos a Associação Beneficente Santa Terezinha, o IPAESI, que trabalha com pessoas com deficiências de surdez, certo? Então, a gente já tem histórico de instituições que estão sendo beneficiadas com essa ajuda, né? Com essa destinação, né? Não é ajuda, com essa destinação que vocês realmente acreditaram, né? E foram lá e, como é que eu posso dizer assim? Finalizaram, né? Finalizaram o processo dizendo eu quero destinar, certo? E é bem interessante como a professora Lana está falando aí, pessoal, porque assim, não vai sair mais nada do seu bolso. Então, não é que... Ah, vou, tá... Por isso que eu até falei aquela questão lá no programa, porque como no programa tem o nome doação, dá aquela ideia de que eu vou tirar mais dinheiro do nosso bolso, mas você não vai, certo? A Marília está até perguntando aqui quando é que a gente vai ter curso de imposto de renda. Marília, nós vamos ter curso de imposto de renda dia 7 de abril agora, vamos ter um curso de imposto de renda assim aqui na Dias Rosa, certo? Então, lá a gente vai até mostrar esse campo também quem tiver interesse. E se você está em outra cidade, pessoal, em outro estado, não se preocupe que na sua região também você pode sim fazer essa destinação aí. Então, basta você verificar na sua declaração lá onde você tem doações. Tem lá o nome doação, mas seria essa destinação. Diretamente na declaração, você escolhe se você quer destinar para a parte do idoso ou para a parte do criança ou adolescente e onde você também vai escolher se você quer o fundo estadual e o fundo municipal e você vai escolher. Então, eu sugiro até os contadores, nós temos muitos contadores aqui, de abraçar essa causa da gente fazer essa PAC. É uma das instituições mesmo que a Ilana falou, é na frente da minha casa, que é o nome. Eu digo sempre, Rodrigo, que nós temos essa parceria dos órgãos públicos. A vice-governadora, ela abraça mesmo a campanha, ela é uma pessoa que está muito dinâmica, diretamente ali, dando ideias, trazendo ideias e essas ideias estão sendo alimentadas, estão sendo colocadas em evidência. Mas, como eu falei em uma reunião que nós tivemos, eu acho que o profissional da contabilidade é a pessoa que está ali, na linha de frente com o seu cliente. Então, é ele que vai ter o papel, ele tem um papel extremamente importante de convencimento. Ele vai convencer o seu cliente a fazer essa destinação, vai mostrar para ele quanto é importante o valor que ele pode destinar para as instituições, ou melhor dizendo, para os fundos. Às vezes, eu me deparo com pessoas e dizem assim, eu quero destinar para o SAMI, eu posso. Eu disse, olha, você pode fazer declaração fora do período de declaração de imposto de renda. A partir de maio, você pode ir lá e fazer a sua destinação. Mas, durante o processo da declaração de imposto de renda, que são esses 60 dias que nós temos aí, de março a abril, colocar os projetos e se o SAMI, ele tiver interesse em participar, ele vai entregar toda a documentação que é cabível e vai receber aquele recurso para as melhorias que possam ter naquele momento do valor a ser aplicado. É, isso mesmo. O pessoal chegando aí, Paulo, olá, Paulo, Paulinho, Raul, José Valdo, grande abraço. Raul até colocou aqui, sempre estou indicando os meus clientes a fazerem isso, isso mesmo. E é essa parte, isso é atribuir também para a sociedade, aquilo que a gente recebe dela. Então, não custa nada. Essa semana eu recebi uma foto de uma colega que estava fazendo a destinação e ela mostrando o valor que o cliente dela estava destinando. Foi o valor de R$2.700, ou seja, R$2.700, a gente diz assim, é um valor insignificante, mas, imagine o montante. E aí, já que nós estamos falando de valores, ao longo de 2017 até o ano passado, nós tivemos crescimentos de arrecadação. Para que vocês possam ter uma ideia, em 2019, houve uma destinação de R$524.507,56. E aí, o ano passado, quando começou todo esse processo de pandemia, eu fiquei assim, um pouco triste, porque a gente sabe que houve, as pessoas dispersaram. e aí eu digo, poxa, a gente não vai conseguir a nossa meta, mas se a gente conseguir pelo menos o mesmo saldo do ano anterior, eu já dou por satisfeita. Mas, Rodrigo, para a nossa alegria, eu acho que foi assim, a pandemia, as pessoas em casa começaram a assistir às lives, começaram a entender de fato o que é essa campanha a destinar, que nós saímos de R$524.000 para R$731.000. Então, assim, ao longo dos anos, ela está tendo um crescimento em torno de 30% a 40% ao ano. Mas a gente diz assim, é um valor significante em termos de crescimento? É. Mas o potencial, Rodrigo, e demais colegas que estão nos assistindo, o potencial do Estado é de R$30.000.000 que podem ser destinados. Então, a gente tem aí uma... Uma metodada, né? Nós temos aí, né, Rodrigo, um valor mínimo em relação ao montante. Isso mesmo. Mas, como foi falado hoje até na reunião pela própria vice-governadora, ela disse que era uma campanha que as pessoas não tinham conhecimento, né? Era algo que as pessoas ainda ou se ouvia falar, mas não sabia, de fato, a essência, né? Qual era a finalidade básica mesmo, né? Dessa campanha. E agora as pessoas estão entendendo, né? As pessoas estão compreendendo que existe essa campanha, que existe essa forma de você destinar e repetindo, não vai sair mais nada do seu bolso. Pelo contrário, né? Pelo contrário, você está fazendo algo em benefício do outro e, consequentemente, você vai ter também benefícios, né? Porque já está na própria Bíblia, né? Fora da caridade não há salvação. Então, a gente precisa também poder ajudar ao outro. É como se a gente estivesse também nos ajudando. E um fato bem interessante é isso, né? Como bem pensado esse projeto, né? Do conselho junto com as instituições do nome destinar mesmo, né? Porque o nome destinar realmente você traz o que realmente é. O que realmente é essa destinação. E é uma questão interessante, como eu tinha dito lá logo uma parte, mas foi a parte que falhou e que é muito importante também começar a trabalhar isso nas gestões públicas municipais. Porque, provavelmente, alguns municípios, principalmente o nosso no estado, que é pequeno, nem sabem, muitas vezes, de como pode chegar a se regularizar nesse sentido para ter esses fundos. Então, é bem interessante esse trabalho de estar, que como a senhora mesmo colocou, que entrou mais municípios, começaram a entrar. E agora, pessoal, uma sugestão que a gente acaba passando também. nós temos somente um município que é o de Aracaju na parte do idoso. E nossa população está crescendo o número de idosos. Então, precisamos também aumentar essa quantidade de fundos nos municípios para que possam ter trabalhos com o pessoal da melhor idade. Então, a gente sabe que muitas cidades estão justamente nessa fase em si e são trabalhos lindos, são trabalhos perfeitos que você traz que resgatam a dignidade da pessoa humana. Com certeza. Com certeza. Então, não fica aquele depósito como às vezes o pessoal fala, já estou no final da vida, estou só esperando a hora. Não, você tem muita coisa que pode fazer em si. Com certeza. Então, a gente sabe que há uma necessidade muito grande, como até o presidente do fundo do idoso hoje na nossa reunião, seu Duval Andrade, ele falou sobre isso, dessa importância que a gente precisa ter também com o idoso. E ele se protificou a ajudar os municípios que ainda não fizeram a sua regularização, porque, na verdade, primeiro você precisa se cadastrar, fazer o seu cadastro, você vai ter o CNPJ, porque é uma empresa, na verdade, é uma empresa, então você vai precisar fazer todo o procedimento de legalização para que você realmente possa ter direito. Geralmente, os meses que você pode trabalhar esse cadastro, tanto do município, tanto da criança, quanto do adolescente, do idoso, o ano passado, em 2020, o do idoso era para ser feito até o mês de setembro, aqueles fundos que não estivessem ainda cadastrados poderiam fazer essa regularização junto à Receita Federal no mês de setembro. E o do fundo da criança e do adolescente, o ano passado, também, foi no mês de outubro. é um tempo que dá para que você possa correr atrás, para que os municípios que não estão ainda aptos a receber essa destinação, correr atrás. Correr atrás e, assim, para a nossa felicidade, nós tivemos o prefeito de Buquim, o senhor Heraldo, ele marcou uma reunião, convocou uma reunião com a vice-governadora, com a Receita Federal, com o Conselho Regional de Contabilidade, convidou todos os seus secretariados e convidou, aí foi o que eu realmente achei fantástico, que ele convidou toda a classe contábil de Buquim e da Redondeza, né? Ou seja, por que a classe contábil? Porque aquilo que eu falei há poucos instantes, são vocês que estão na linha de frente ali de convencimento. A gente sabe que não é fácil, nós sabemos que não é fácil você tentar convencer o seu cliente para que ele faça essa destinação e para que você possa convencer ele, você tem que ter conhecimento, né? Você precisa entender como é que a coisa, como é que a campanha realmente funciona, como é que esse processo de destinar funciona. Então, esse ano a gente está bem positiva, porque a nossa meta é chegarmos a um milhão de reais, sairmos de 731 mil para um milhão, mas as nossas colegas, os nossos colegas estão dizendo que a gente vai ultrapassar essa meta aí, né? Bom, se ultrapassar, como a nossa colega Salete falou um determinado momento, ela disse que quem ganha com isso não somos, não é a classe contábil, não é a receita, não é o governo, quem ganha com isso é a sociedade, né? Quem ganha com isso é a sociedade, é as instituições que precisam desse olhar diferenciado de cada um de nós, e aí temos esse caminho que é justamente a destinação, né? Isso mesmo, né? Então, professor, estamos aqui caminhando para o nosso final, o nosso Papo 10, está vendo que a gente insiste e consegue? Então, essa é a nossa... Somos contadores, somos perseverantes, somos brasileiros, né? Então, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conosco, de estar trazendo esse tema que é um tema muito relevante, né? Um tema nesse momento mesmo de declaração de ajuste na ordem por gênero, é um tema que traz também esperança para muita gente, Traz esperança para a criança, esperança para o idoso, para o adolescente, e aí eu quero te deixar esse momento para tu fazer suas considerações finais, né? Fica aí à vontade, Elana, para mandar, né? Falar conosco sobre essa parte final em si, as considerações. Me permita aqui, que eu acabei esquecendo de dizer, foi criado um vídeo, né? Que está no site destinar-se.gov.br, tá? Lá vocês podem acessar, e lá tem um vídeo autoexplicativo, aonde vocês vão conseguir realmente ter um entendimento de como essa destinação é feita. aqueles que tiverem dúvidas, né? Tem esse site, mas assim, quem tiver dúvida no momento de fazer essa destinação, né? Nós nos colocamos à disposição de vocês para poder orientar, para poder realmente conduzir o processo, dizendo como chegar até a destinação, certo? Então, eu só tenho, Rodrigo, agradecer a oportunidade que a Dias Rosa, como sempre, vem nos dando, né? No ano passado, nós tivemos, nós tivemos uma live, mas não falando sobre a campanha destinar, foi sobre educação financeira, então essa agora é diferenciada, né? É a campanha destinar em pró do outro, em pró daqueles que realmente precisam. Então, minha gratidão a você, né? Pela atenção de sempre, pelo carinho que você nos deposita, e agradecer a todos que puderam estar conosco, tendo a paciência de escutar um pouco do que é essa campanha destinar, e eu faço aqui um apelo a cada um de vocês que estão nos ouvindo, contadores e aquelas que também não são profissionais da área, mas levem essas informações, né? Para os seus colegas, para os seus familiares, para os seus amigos, né? Mostre que realmente essa campanha existe e é uma campanha séria, né? Não é mais um valor que você vai destinar à toa, tá? É aquilo que eu falei. Existe uma transparência de informações aí, você está destinando, e ao mesmo tempo você vai estar sendo, vai ser visualizado quais são as instituições que foram beneficiadas com essa destinação que vocês proporcionaram, tá? Então, meu muito obrigado a cada um de vocês e eu quero retornar dizendo que nós conseguimos alcançar a meta ou ultrapassamos a meta, né? Isso mesmo, né? E agora nosso final, como sempre, vamos tirar nossa foto, né, pessoal? Então, marca a professora Lana, marca a Dias Rosa, né? Deixa eu tirar aqui nossa foto, professora. Então, tirei aqui. Então, pessoal, muito obrigado. Lembrando, quando você for fazer declaração de ajuste, na hora de coisa de renda, faça a sua parte, faça a destinação, porque as pessoas precisam e não vai te custar nada. Somente um clique lá e pronto, você está também trazendo. E ainda mais nesse momento de pandemia que muitas instituições estão passando por necessidades financeiras também. Então, isso é um grande abraço aqui do professor Rodrigo Dias Rosa, da Dias Rosa Consultoria para você. E lembre-se, a cada 15 dias vamos ter o nosso Papo DR. Aguarde o nosso próximo Papo DR, que vai ser no próximo mês, estamos no final do mês, né? E uma novidade para aqueles que ainda não tiveram acesso a DFIS, né? Nós temos muitos contadores aqui, está saindo, sendo publicada a nova resolução do caminho que você gestou, 159, prorrogando o prazo de entrega da DFIS. Então, hoje mesmo eu ministrei treinamento de simples nacional, amanhã continua a aula, já tem que atualizar o material de hoje para amanhã, porque já tem novidades aí no curso de praticando o simples nacional. Então, um grande abraço para todo mundo. Isso é contabilidade, né? É, tem que ter emoção, né? Você está no meio, está a senhora que a professora mesmo sabe, né? Quantas e quantas vezes vai ministrar a aula no meio da aula, chega, meu Deus, mudou o assunto e aí vamos lá. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. A contabilidade é isso, né? Então, um grande abraço para todos vocês. Professora, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Boa noite e se cuidem. Se cuidem. Se cuidem. Se possível, fique em casa. Eu estou em casa trancado ainda. Se possível, fique em casa.